A educação infantil marca o início da jornada educacional das crianças, ao serem inseridas em um ambiente repleto de estímulos constantes, experiências socioemocionais e novas interações significativas com educadores e colegas. Acreditamos que a prática como a investigação, a exploração, a apropriação de conceitos serão potencializadores na construção do conhecimento. O espaço escolar desempenha um papel crucial no desenvolvimento desses novos sujeitos reflexivos e atuantes no mundo, tornando-se nosso terceiro educador. Nossos projetos autorais abarcam de maneira integral a formação acadêmica das crianças, complementados pelas abordagens adotadas por nossos educadores, que exercem impacto significativo em toda a trajetória educacional de nossos alunos. Nosso olhar atento às interações em sala moldam os objetos a serem estudados ao longo de nossos percursos pedagógicos, valorizando os interesses das crianças e considerando as demandas cognitivas, sociais, emocionais que elas nos trazem. Nesse contexto interacional e de experiências significativas, a criança é impulsionada a um engajamento contínuo na vida escolar, buscando se manter reflexiva, crítica e atuante em suas práticas acadêmicas e futuramente na sociedade.